PIB gaúcho cresce 15% no segundo trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2012. Eu sou o Newton Schiller e o programa Mateando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Governador Agropecuária, foi o carro-chefe desse crescimento? Quando tem um crescimento fora da regra, é porque se combina uma série de fatores. E nesta série de fatores, a agropecuária sempre tem um destaque. Quando tem um crescimento exponencial como esse, como a gente está dizendo, um PIBÃO, um PIBÃO chinês. Já que a China deu exemplos de crescimento extraordinários recentemente. Mas no caso concreto, nós tivemos um crescimento muito harmônico. Por exemplo, nós tivemos um crescimento na indústria de transformação, que foi de 4,6%. A produção de máquinas e equipamentos foi 11,5%. Apenas para dar um exemplo. A nossa agricultura familiar está dentro também do crescimento agrícola e pecuária do Estado e já teve um impulso muito grande. Então, há uma série de fatores que se harmonizaram e que permitiram um crescimento de 15%, comparado aos trimestres do ano passado com este ano. É um bom crescimento e isso significa que tem um desenvolvimento harmônico no Estado. Nós temos agora que nos preocupar. É claro que esse crescimento não sementei sempre. A minha expectativa, por exemplo, é que nós cheguemos no fim do ano com um crescimento este ano de em torno de 5,5% a 6%. O que é um baita crescimento comparado com o ano passado e comparado, inclusive, com o crescimento brasileiro. Agora, qual tem sido a contribuição do Estado no desenvolvimento econômico do Gaúcho? Bem, primeiro, o Rio Grande do Sul é o único Estado do país que tem um plano de desenvolvimento industrial. Este é um exemplo concreto. Segundo, o Rio Grande do Sul é o único Estado do país que tem um plano safra estadual. Nenhum Estado tem. E o Rio Grande do Sul, proporcionalmente à sua arrecadação líquida, é o Estado que põe mais dinheiro na veia para o desenvolvimento econômico. Nós já colocamos um bilhão de reais de recursos próprios. Fora recursos da União, fora atrações de investimento da iniciativa privada, tanto de fora do Estado como de fora do país. Fora as obras públicas, o crescimento da construção civil, aqui no Estado, nesse período, teve 4%. Isso aí tem uma contribuição do Minha Casa Minha Vida, tem a contribuição dos investimentos federais em estradas e também dos investimentos estaduais. Então, nós temos um programa de desenvolvimento econômico e social para o Estado que está impactando. É claro que isso nunca é uma coisa unilateral. O crescimento nunca é proporcionado só para a iniciativa privada, nem só para o Estado. Tem que ter um programa de trabalho comum, uma relação harmoniosa e uma base política, tanto no parlamento como na sociedade, que dê conforto, que dê base para o Estado se desenvolver. É o que está ocorrendo atualmente no Rio Grande do Sul. Governador, o que tem diferenciado o Rio Grande do Sul de outros estados com esses índices positivos aí do PIB? Eu acho que nós temos um diferencial extraordinário em relação aos outros estados. Eu, às vezes, vejo determinados analistas econômicos, de uma escola mais, de uma visão industrialista tradicional, como se o agronegócio no Estado fosse um problema. Ou seja, o Estado só cresce com o agronegócio. Eu não acho isso. Eu acho que o agronegócio no Estado, seja o pequeno, micro e médio agronegócio, agricultura familiar, as agroindústrias de todos os portes, elas são, e o agronegócio, exportação também, elas constituem uma riqueza extremamente importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque atrás desse crescimento tem o crescimento, por exemplo, da indústria de máquinas agrícolas. Através do programa Mais Água, Mais Renda, nós despertamos aqui uma atividade econômica industrial no interior, que é a fabricação de pivôs, que é uma coisa extraordinária, que está vitalizando. Regiões inteiras do país já tem mais de 3 mil projetos em andamento e apresentados para o governo, que vai ter um reflexo muito importante em outras cadeias. Então, o Estado tem que ter uma relação harmoniosa entre as distintas esferas da produção. E o Rio Grande do Sul é rico nisso. Nós temos uma rede de micro, pequenas e médias empresas extraordinárias e temos a vitalidade do agronegócio e a agricultura familiar, que está tendo um surto de apoio e de recuperação extraordinário. Essa harmonia é que nos dá uma vantagem em relação aos demais Estados. Governador, dá para dizer que a economia gaúcha está crescendo no mesmo ritmo da economia chinesa? Não. A economia chinesa, quando a gente fala em PIB chinesa, é uma sustentabilidade mínima que eles têm, de 8% ao ano. Hoje eles estão pretendendo crescer 7,5% ao ano, já chegaram a crescer a 16%. O que a gente diz é que a comparação do trimestre do ano passado ao trimestre desse ano teve um crescimento chinês, foi de 15%, mas nós temos que compreender que no ano passado houve um decréscimo da economia em todo o país em função da crise mundial. Então, a metáfora é muito boa e eu diria que crescimento chinês para nós é nós chegarmos a 6% no fim do ano, com todas essas variáveis que eu coloquei, que vai significar o dobro do crescimento do Brasil. É um crescimento extraordinário. Perfeito. Na semana passada, o governador esteve em Brasília e se reuniu com alguns ministros ali. E eu queria lhe perguntar o seguinte, o que é de concreto sobre a recuperação das estradas federais que deixaram de ter pedágio? Bom, nós obtivemos um compromisso do Ministério dos Transportes, que irá publicar o primeiro edital para dar a conservação, recuperação e até a reconstrução de parte das estradas federais, que foram entregues em um estado bastante lastimável, dia 10 do mês que vem, o segundo no fim do mês. Se isso for correto, e eu acho que é, porque o Ministério dos Transportes está trabalhando muito nessas questões, nós chegaremos em novembro já com as estradas todas federais sob controle do DENIT e sendo melhoradas com investimentos da União Federal. É aqueles programas cremas que a gente chama, que são trabalhos de conservação, recuperação e manutenção das estradas, e que parte delas, às vezes, é reconstruída, se a base está comprometida ou se ali houve uma falha de construção que exige um investimento maior. Alguma novidade em relação ao prolongamento da BR-448 e também da construção da segunda ponte do Guaíba? Está em andamento total o projeto, o termo de referência já foi feito, as questões ambientais começam a ser trabalhadas, e a nossa ideia é que a 448 comece a ser construída, aquele braço que vai até Portão, que vai em direção a Portão, comece a ser construída o ano que vem. Ok. Governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, até a próxima. E o programa Matiando com o Governador volta na próxima semana. Até lá.